Em 10 anos, o Senado diminuiu o gasto com combustíveis dos veículos oficiais pela metade. Apenas com gasolina, a economia foi de 55%. O consumo passou de 411 mil litros em 2004 para 186 mil em 2014. Os gabinetes dos senadores também limitaram os gastos. Com as novas regras, o consumo máximo de gasolina caiu 150 litros mensais por gabinete. A área administrativa também reduziu de 100 para 38 o número de carros oficiais. Senado Federal. Economia e transparência a serviço do país.